Este travesseiro é vendido na concorrência por cinquenta e nove e noventa e nove. E na Veste Casa é só vinte e nove e noventa e nove. É isso mesmo, Travesseiro Eco Pluma, apenas vinte e nove e noventa e nove. E tem mais, toda loja em até dez vezes sem juros. Veste Casa, preço de atacado todo dia.